Respeita Respeita bate palma que eu acabei de chegar O colecionador de primeiro lugar O boi já pode mandar A poeira já vai levantar Acaba só na disco O meu cavalo é pra xaloto E a galera vai gritar Já vacina O sistema é bruto Lá se é curta Raca-tope manda Não dê outra Valeu O sistema é bruto Lá se é curta Raca-tope manda Não dê outra Valeu O sistema é bruto Lá se é curta Raca-tope manda Não dê outra Valeu O sistema é bruto Lá se é curta Raca-tope manda Não dê outra Valeu Amor 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 Respeita bate palma que eu acabei de chegar O colecionador, em primeiro lugar O burro já pode mandar A poeira já vai levantar Acaba, é só na escola O meu cavalo é flecha louco E a galera vai gritar O sistema é bruto, lá se é curta Arranca a top e manda Não deu outra Valeu, o sistema é bruto, lá se é curta Arranca a top e manda Não deu outra Valeu, o sistema é bruto, lá se é curta Arranca a top e manda Não deu outra Valeu, o sistema é bruto, lá se é curta Arranca a top e manda Não deu outra Valeu, vou Só vai brigar, vai rar, quem ganha, salve, vou É perto do novo Vai dancendo, vai trabalhando, varqueiro Chama O sistema é bruto, lá se é curta Arranca a top e manda Não deu outra Valeu, o sistema é bruto, lá se é curta Arranca a top e manda Não deu outra, valeu Valeu do Lourinho, fronteiro Melvin Valeu do Amor, FBJJS Olha o sucesso novo do Cangarça aí Lá vem o N da BR-304, dirigindo o FIT Acerola É muito bonito, né não? Bora, Baby Mix! Bora, Baby Mix! E é melhor do que Radux, Lange, Rover e Conor Eu tô tirando onda no meu FIT Acerola A mulherada vira, a mulherada adora Eu tô tirando onda no meu FIT Acerola Bora com o motor! Eu não troco meu FIT em qualquer carro do ano E diferente não, meu FIT é estranho Ele fica pancada, bota em gato o paredão Não é 4x4, mas puxado é caminhão E a mulherada e doida quando viu o Bebelinho Com a cerola buzinando e elas vão logo subir Eu me gosto no posto, a farra começa na hora E eu tô estourado com meu FIT Acerola E é melhor que Rai Lux, Lange, Rover e Corolla Eu tô tirando onda no meu FIT Acerola E só me vi lotado, lotado de gostosa E olha que chegou o FIT Acerola E é melhor que Rai Lux, Lange, Rover e Corolla Eu tô tirando onda no meu FIT Acerola E só me vi lotado, lotado de gostosa E olha que chegou o FIT Acerola Eu não troco meu FIT em qualquer carro do ano E diferente não, meu FIT é estranho Ele fica pancada, bota em gato o paredão Não é 4x4, mas puxado é caminhão E a mulherada e doida quando vê o Bebelinho Com a cerola buzinando e elas vão logo subir Eu me gosto no posto, a farra começa na hora E eu tô estourado com meu FIT Acerola E é melhor que Rai Lux, Lange, Rover e Corolla Eu tô tirando onda no meu FIT Acerola E só me vi lotado, lotado de gostosa E olha que chegou o FIT Acerola E é melhor que Rai Lux, Lange, Rover e Corolla Eu tô tirando onda no meu FIT Acerola E só me vi lotado, lotado de gostosa E olha que chegou o FIT Acerola E aí, tá musiquinha, Zé Rodrigo e Corolla Aí, tá musiquinha, Zé Banda ouçada O que 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 Simeña e Corolla Ai, tá musiquinha, Zé Banda ouçada A DunML tema da sua cruz Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Busquei tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Pois é sua mãe virar minha sóbria E esse é o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só que penso nisso O resto eu tô atrás E esse é a sua mãe virar minha sóbria E esse é o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só que penso nisso O resto eu tô atrás Só Rodrigo, só Rodrigo Só Rodrigo Olha a equipe da Valente No verdadeiro da Caval Vitor pra mim, minha só Refrente a espelho Eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Mas você tá direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Busquei tocar seu coração Se existir ou não Se existir ou não Mas se torna um sim AS que você tá мне sua reação É muito mais É muito mais É muito mais Isso que eu tô atrás E ela só quer encontrar no coração partido E também já tinha sofrido por amor E vou oferecer do que restou do meu peito pra ela No mar a minha tampa com a panela dela Temperar nossa vida ainda mais sabor Fora que eu tenho um abraço pra te dar Se eu quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar E te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Te dar um bem midinho com o seu midinho Então fechou, o trator tá feito Aqui não tem assinatura, a gente será Vai! E do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trator tá feito Aqui não tem assinatura, a gente será E ela só quer encontrar no coração partido E que também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer do que restou do meu peito pra ela Loupar a minha tampa com a panela dela Temperar nossa vida ainda mais sabor Olha que eu tenho um abraço pra te dar Se eu quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar E te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Te dar um bem midinho com o seu midinho Então fechou, o trator tá feito Aqui não tem assinatura Vamos fazer o juramento do dedinho Te dar um bem midinho com o seu midinho Então fechou, o trator tá feito Aqui não tem assinatura, a gente será Vai! Baby, bicho, 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 bicho Cheguei na pressão Vou ligar meu paredão Quero te ver da sacola de um midinho Sei que hoje tá afim De fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o salão E hoje eu vou te pegar Cheguei na pressão Vou ligar meu paredão Vou ligar meu paredão Quero te ver da sacola de um midinho Vai aqui ser que hoje tá afim De fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o salão E hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Seguei na pressão E hoje eu vou te pegar Vai em cima, vai em cima Para a palha da estrela Paredinho do sapatinho Paredinho do tapão Paredinho do tapão Paredinho da nata Paredinho dos panos Paredinho do sapatinho Paredinho do sapatinho Paredinho do sapatinho Olha que se liga, hoje tá afim Me fazer bem gostoso Vai rebolar quando toca o sol E eu se for te pegar O sol do seu paradão Chama, foi Você não vai escapar Se liga só que hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Vai me passar no nível do sol Vai ali amigos, todos irmãos Parede descontrolada Coça cachorrando Chama, foi O trigo e forró que o graçou Vamos me forró Vamos me forró O meu parceiro é não O meu pai não pôs pessoas Mas eu não me currido Perdi o minho abuso Olha que sexta-feira Eu só liguei a dormir Mentira, fui pra balada E ela descobriu Tentei até me esconder A amiga dela me viu Ela vai me incriminar Quem? Olha que sexta-feira Eu falei que já tô me mentira Foi pra balada E ela descobriu Eu tentei, foi me esconder A amiga dela me viu Ela vai me incriminar E zero, não Amanhã vou inventar uma mentirinha Só uma Só uma Só uma Quem? E amanhã E amanhã vou inventar uma mentirinha Só uma Só uma Só uma Mentirinha Ô, amor, rosa, disse que não fui eu Ô, amor, rosa, disse que não fui eu Eu tenho um irmão gemido Ele é tudo que eu não sou Baladeiro, cacha-seiro Vai E ele se roubou O amor, rosa, disse que não fui eu Vai Olha que eu tenho um irmão gemido Ele é tudo que eu não sou Baladeiro, cacha-seiro Safari, pegadão Pegadão Ei, pimitsu, vim do rei O meu parceiro Tiago Furquinha Bora, Tiago do Caju Meu parceiro Alex, tu pode dar salva Rapaz, tamo junto, estradão Incestado E daí eu falei que ia dormir Mentira, fui pra balada E ela descobriu Tentei, foi me esconder E a amiga dela me viu Ela vai me incriminar E o que? E eu disse que eu encerrei Estadeira Eu falei que ia dormir Mentira Na balada Só que ela descobriu Eu tentei, foi me esconder A amiga dela me viu Ela vai me incriminar E amanhã vou inventar uma mentirinha Só uma, só uma, só uma, só uma, só uma mentirinha Ô, amor, já disse que não fui eu Ô, amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmãozinho e ele é tudo que eu não sou Baladeiro, só uma, 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 só Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meio Aquele beijo safado que um dia me deu Com saudade até do cheiro daquele perfume Que você é o seu alenço Tô de cabana, tchua, tchua Ficou impregnando dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Estou chorando, bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou o outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Estou chorando, bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou o outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colando no meio Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume Que você é o seu alenço Tô de cabana, tchua, tchua, tchua Ficou impregnando dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Estou chorando, bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou o outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Estou chorando, bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou o outro no meu lugar O que eu estou sofrendo Eu te amo muita gente sabe Eu já dei prova e forma de buquê Fica e olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer Daí você é gostosa Você só vim a festa na festa Você só virão tequila não me interessa Daí você é gostosa Você só me desce na frente, você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa Pra que eu misturo romance com sabadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa Pra que eu misturo romance com sabadeza Puta, filho, ele faz onde? Diretor e do forró, meu parceiro Jantar, meu rapaz Fábio Gordin da Rádio, meu parceiro Dani Bora pronunciar amor E eu te amo muito, a gente sabe Eu já dei prova e forma de por quê E quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E tá aí, você é gostosa Você só me desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Tá aí, você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sabadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe lente condensado Sabe por quê? Você não me desce É que eu misturo romance com sabadeza Oi, o Rodrigo e o Farros que ele deve sair perto Para o outro rapaz Ah, vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, vai, eu amei, vem, 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 vem Com sabiote, minha mãe, aí, rapaz Eu, parceiro de Rô de Porquinha Pra Thiago, meu patrão Ele tá do fulé, diz Agora, brisa, feijó Bora, len, som, turbada Ah, mano Rodrigo e Farros que nascem Ah, vai, vem, 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 vem Agora a gente é meu parceiro do Pararese, rapaz Essas balandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas balandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui Senta no armazenismo Senta no colinho do papai Trava aí bebê Sufindo ré Fora meu parceiro a tá certo Eu vou reagir Fora ela restata pro churri E essa balanço Assanei E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vem pra favela, fica doidinha Então vem senta aqui, vem aqui Essas meninas, essas meninas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha, então vem senta aqui, vai, vai Vem pra favela, fica doidinha, então vem senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui E no carinho do papai, e aí vem pra favela, fica doidinha E aí vem pra favela, fica doidinha Amarco, amarco, amarco Amarco, amarco, amarco Bora meu parceiro Joãozinho São João de Aguarende Valendo Castro Vamos sim, mano Luciano Cedente Almeno Luquista Mene vai acabar Bora meu parceiro Lobo de Marques Tira-me de orações Vamos sim Se a Rosa não vai forro, vem da salva e bora Pensa no bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se pese, é que se pega Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá de espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Olha aqui, baby, amor Tô tudo bem contigo Só me dei pra perguntar Ou se foi divertido Ou me trair Cada outra coisa estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tato que eu tirei Em ti e confiei Mas só de meu bem E aí E aí E aí Equipe os cachaça E aí 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 Eu sei Ontem à noite Eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu bolo Eu conheço, esse perfume foi eu quem te vi E nem precisa me explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe onde que tá pensando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Olhando a porta pra fora Pouco que porta se a gente é amante Como amigo, o que vai aqui, aqui na cama Sou melhor versão, tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco que porta se a gente é amante Como amigo, o que vai aqui, aqui na cama Sou melhor versão, tá deitada comigo Vai cantando o robô, DJ na monte Só saiu do meu graçores Vai cantando o galinha Vai cantando o sangue da batida Você é Rodrigo e forró que o garçom Para bebês, o filho do rei Eu confiei, me entreguei Meu coração até se machucou Meu coração até se machucou Doitinho do seu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo Acabou Aqui escondei Aqui escondei esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração até se machucou Doitinho do seu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu parceiro é Fabio Cd Agora assiste o Língua Divulgação Meu parceiro é minha Divulgação O nome é Neito, o CD de Aracatinha Cabeça a pancada Meu parceiro é Tampes Divulgações Vai pro cima Só Rodrigo aí pra roca, hein, Gassabinho Vila Divulgações Vlá, Zumbinho Oh, Rodrigo aí pra roca, hein, Gassabinho É pra para o novo baby-mim Oh, do Lourinho Votinha do Calvim, vale do amor Pra mim, chata de soma, vale Vale do Estrela Cabeça a pancada, me imposto, pessoal Para de imposto, pessoal Grava aí, baby-mim, subindo, subindo Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O meu chico no asfalto E eu vou tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Tá fogando a saudade Porque era o Zende Chuma pra si Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas E solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas E solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as garrafas Maldito sentimento que nunca se acaba E a falta de você Bebida não amenizar Tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Tá indo ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar O meu chifre no asfalto Eu vou tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Pra fogão da saudade Nesse querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas E solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas E solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não amenizar Tô tentando apagar fogo com gasolina É que o que vai quejar no parque é assim O meu parceiro vai no caminho O meu patrão hit era o meu padrão É ser rapaz Vai, vai O repertório morro do cangaça aí Carreirinha flecha e cara O meu parceiro é do divulgação Bora, bim de Rio Norano Eita, porra, cê O seu sinfone, Rodrigues Se é Rodrigues, forró, canga, salve Para, bim de Rio Norano Parei, dão, me sorriso Bora, meu parceiro, ela ressorte Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando é cega lá em casa E quando ela chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando é cega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando é cega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Samuela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela O Ceci Pó Rodrigo É de rápido Eu passo o Leandro Vamos, senhor Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E eu não largo ela E eu não largo ela E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Tá gostando, né? É, é, é Eu gosto da sacanagem, né? Tá gostando, né? Tá gostando, né?